Não diga que a canção está perdida Não diga que Deus não está na sua vida Pois Deus garante que a vitória tu encontrarás A vida é tão simples, passageira Teremos que lidar com erros e maneiras Pois Deus garante que a vitória tu encontrarás Mas Deus não deixará você sozinho caminhar Na angústia ou na tristeza eu sempre estou contigo Sou teu Deus, teu irmão, teu melhor amigo Agora sua vitória é garantida Uma hora as lutas têm que cessar Deus está na sua vida Uma vitória é garantida Filho, eu vou te dar Agora sua vitória é garantida Uma hora as lutas têm que cessar Deus está na sua vida Uma vitória é garantida Filho, eu vou te dar Não diga que a canção está perdida Não diga que Deus não está na sua vida Pois Deus garante que a vitória tu encontrarás A vida é tão simples, passageira Teremos que lidar com erros e maneiras Pois Deus garante que a vitória tu encontrarás Mas Deus não deixará você sozinho caminhar Na angústia ou na tristeza eu sempre estou contigo Sou teu Deus, teu irmão, teu melhor amigo Agora sua vitória é garantida Uma hora as lutas têm que cessar Deus está na sua vida Uma vitória garantida Uma hora as lutas têm que cessar Deus está na sua vida Agora sua vitória garantida Uma hora as lutas têm que cessar Deus está na sua vida Uma vitória garantida Uma vitória garantida Filho, filha Eu vou te dar 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 Eu vou te dar